o seguidores tudo bem seus loucos da cabeça eu espero que sim bom dia boa tarde boa noite para todos vocês agora quem deve ficar em questão em a fazenda entre lide mariano e raissa forte aí pessoal quem você quer fora do reality show não vale ser planta vale ser participante vamos comentando aí quem será eliminado e porque vamos ver hoje quem será o 11º eliminado de a fazenda agora pessoal se você é novo aqui caiu de paraquedas peço que se inscreva em nosso canal ative o sininho de notificações e deixe o seu joinha para nos ajudar matheus carriere venceu a prova do fazendeiro na noite desta quarta-feira e se livrou da roça dessa semana em a fazenda 12 o ator superou do lide lisboa e raissa barbosa que foram empurrados para a berlinda juntamente com mariano quem você quer que fique em questão no reality show comente aí pessoal a prova teve um alto nível de complexibilidade e exigiu muita agilidade força fôlego e pontaria por parte dos roceiros na na primeira etapa eles precisaram puxar uma corrente que leva e levantava muito lentamente uma caixa repleta de bolsas coloridas o objetivo era fazer com que o recipiente virasse por completo e despejassem as esferas em outras bases em seguida era necessário atravessar uma cama elástica com duas bolas e arremessá-las em um sexto elevado simulando um jogo de basquete na terceira etapa o roceiro tinha que posicionar placas em letras e números em uma estrutura com o auxílio de uma vara a quarta fase consistia em acertar as bolsas regatas em sexto menores posicionando acima das placas da terceira etapa quem completasse a frase no no tocou 12% com todas as esferas devidamente posicionadas acima de cada letra ou número conquistava o título de fazendeiro da semana lide lisboa começou com o pé esquerdo e se atrapalhou na primeira etapa demorando muito para conseguir liberar as esferas de sua caixa mateus abriu uma larga vantagem logo de cara cometendo poucos erros em seus arremessos aí raíça e lide ficaram equivalentes na prova mas não conseguiram nem chegar próximo do ator que se consagrou o novo fazendeiro do reality show empurrando as rivais para a roça juntamente com mariano já era esperado aí que a carriera e vencesse esta prova aí de fazendeiro beleza agora temos a roça literalmente aí lide lisboa mariano e raíça barbosa quem você quer que saia em questão vamos ver aqui alguns resultados parciais já nesta manhã como está né é as votações aí vocês estão votando à vontade aqui certo agora temos aí quase um empate aqui bom é lide lisboa se encontra aí com 30 vírgula 40 por cento já mariano se encontra com 37 vírgula 18 por cento raíça barbosa se encontra com 32 vírgula 41 por cento lide lisboa está na primeira posição para ser eliminada aí de a fazenda 12 então lide lisboa se fosse para ser eliminada agora ela sairia do reality show raíça barbosa ela está logo atrás de lide lisboa com apenas dois por cento aí a mais do que a lide lisboa já o mariano está na primeira posição para permanecer no reality show mas tudo pode virar daqui para tarde daqui para noite enfim continue votando pessoal aproveite para votar também no r7.com vote muito beleza e vamos ver quem será o eliminado do reality show valeu e voltamos mais tarde com outra enquete